Perna à direita, bateu forte, tocou no zagueiro, toque! Tenta armar no contra-ataque, toca a bola pro Saci, tenta devolução, aperta a marcação, o time viu para o Clube, o jogador do primeiro tempo, olha o Paranaclube, boa jogada! Ajeitou, carregou, ficou pedindo o pênalti! Vai levantar na grande área, preferiu o toque, esperto, ajeitou! João Gabriel, preparou, bateu o cruzado, vai pintar, bateu pro gol, pra fora do gol, vai levantar na grande área, preferiu o toque, esperto, ajeitou! João Gabriel, preparou, bateu o cruzado, vai pintar, bateu pro gol, pra fora do gol, ajeitou, tentou a batida, resposta do tricolor, foi puxar o Luiz Roberto, bandeira mandou seguir, Luiz Roberto levou na linha de fundo, olha o cruzamento, tenta o toque, esse é o Paranaclube, olha a boa jogada, tocou, vai pintar, ajeitou, fechou a perna à esquerda, bateu, toca no zagueiro, ainda é o Paranaclube, bateu forte pro gol! Esse é o Paranaclube, olha a boa jogada, tocou, vai pintar, ajeitou, fechou a perna à esquerda, bateu, toca no zagueiro, ainda é o Paranaclube, bateu forte pro gol! Esse é o Paranaclube, olha a boa jogada, tocou, vai pintar, ajeitou, fechou a perna à esquerda, bateu, toca no zagueiro, ainda é o Paranaclube, bateu forte pro gol! O lateral Tauan, levou na linha de fundo, olha o Tauan, com velocidade, com vontade, tenta o cruzamento, marcação forte, o Paranaclube, rebote ainda do Andraus, olha o Rony, olha o levantamento pra Saci, bateu cruzado! Na moral, na moral, Andraus! E rebote ainda do Andraus, olha o Rony, olha o levantamento pra Saci, bateu cruzado! E rebote ainda do Andraus, olha o Rony, olha o levantamento pra Saci, bateu cruzado! Tá gostando do jogo, finalzinho do primeiro tempo Olha o Sassi, que velocidade Sassi tentou o cruzamento Ajetou o Felipe, catou o lado, gol Vai pintar, bateu Ó que esperto agora com o Anderson Tan aqui Olha o Anderson, olha o cruzamento João Gabriel vai para a cobrança de falta Olha o levantamento, ajetou para Carlão Ele mesmo, João Gabriel, autorizado Perna esquerda, olha o levantamento Lilio de cabeça Tem que buscar para ali o Gabriel Tenta levar na linha de fundo, tentou o cruzamento Devolução mais atrás Domina, Romário, olha o levantamento Devolução mais atrás Domina, Romário, olha o levantamento Tenta entrar pelo meio, pedalou Tenta levar na linha de fundo, boa jogada Bateu o cruzado Jogou agora o João Gabriel Tentou o levantamento da grande área Atento no lance, um arcão, vem para o corte Já fugiu da marcação o Anderson Tan aqui Olha o levantamento, o Lilio, ajetou o Sup Autorizado para a cobrança de falta Agora sim, partiu para a bola Camisa 7, Thiago Segunda rodada da segunda divisão do Campeonato Paranaense Olha o Paranaclube, João Gabriel Ajetou Tenta sair jogando, toque de cabeça Vem buscar Apertou a marcação Tentou a batida Forte por ali João Gabriel Tem habilidade e velocidade Olha o João Gabriel Tenta entrar pelo meio Fica Vai partindo em 2x2 Desce com o perigo Abriu espaço Passou Tenta receber Pedalada Camisa 7, Thiago Tentou a batida, Felipe Tá saindo detalhe, daqui a pouquinho teremos mais Uma alteração no time O repouso permitiu que o Andraus tomasse conta da partida O segundo tempo é basicamente do Andraus E o Paraná não consegue se reencontrar na partida Olha o Paranaclube Ajetou Vai pintar Bateu pela esquerda Para fora O repouso permitiu que o Andraus tomasse conta da partida O segundo tempo é basicamente do Andraus E o Paraná não consegue se reencontrar na partida Olha o Paranaclube Ajetou Vai pintar Bateu pela esquerda Para fora João Gabriel A bola sobra agora pro Luiz Alberto da esquerda Vai levantar na boca do gol Tentou cruzamento pro Lili Olha o João Gabriel autorizado Olha o levantamento, toque de cabeça